No meio dia de um fim de primavera, tive um sonho com uma fotografia, vi Jesus Cristo descer à terra. Ele veio pela encosta de um monte, tornado outra vez humano e menino. A correr, a rolar-se pela erva, a rir de modo, a ouvir-se de longe. Tinha fugido do céu. Era nosso demais para fingir de segunda da professora da trindade. No céu, era tudo falso. Tudo em desacordo com árvores e flores e montes. No céu tinha que se estar sempre sério. E de vez em quando tornar outra vez homem e subir para a cruz. E voltar a correr, uma coroa toda roda de espinhos. E os pés espetados por um prego com cabeça. E até um trapo, a roda da cintura, feitos pretos nas ilustrações. Nunca tivera pai para amar com respeito. Pregasse a bondade e a justiça. Um dia que Deus andava a dormir e o Espírito Santo andava a voar. Ele foi até a caixa de milagres e roubou três. E com o primeiro, fez que ninguém soubesse que tinha fugido. E com o segundo, criou-se eternamente humano. E com o terceiro, criou um Cristo eternamente na cruz. E o deixou o pregado da cruz que há no céu. E serve de modelo às outras. Depois, fugiu para o sol. E desceu pelo primeiro raio que apanhou. É uma criança bonita. É uma criança bonita. De riso e natural. Limpa o nariz ao braço direito. Chapinha nas forças d'água. Arranca as flores. Gosta delas. Esquece-as. Atira pedras aos burros. Rouba as frutas dos pomares. E foge a correr. Uuuu! 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 Estamos tão bem um com o outro, na companhia de tudo, que nunca pensamos um no outro. E vivemos juntos. Em dois. Com um acordo íntimo. Com a mão direita e a esquerda. E a mão esquerda. Brincamos as cinco pedrinhas ao redor da porta de casa. Graves. Como convém a um Deus. E a um poeta. E como se cada pedra fosse todo um universo. E fosse por isso. Um grande perigo pra ela. Deixar-la cair no chão. Uuuu! Depois eu conto a história das coisas só dos homens. E eles só rir, porque tudo é incrível. Ele ri dos reis e dos que não são reis. E tem pena de ouvir falar das guerras. E dos comércios. E dos navios que ficam fumo no ar. Dos altos mares. Porque eles sabem que tudo isso falta. Aquela verdade que tem uma flor a florescer. E que anda com a luz do sol. A variar os montes e os vales. E eu não 5 deus. Não 5 deus. Obrigada.